Esse culto no lar, abençoado, né? Porque a Bíblia é bem clara quando a gente se reúne no culto desse aqui pra mim. Eu lembro dos cultos, quando eu me converti há 22 anos atrás, os cultos que a gente fazia na roça, que era uma bênção, que ali a gente louvava, adorava a Deus, e depois tinha um monte de coisa na sala pra gente comer, né? Eu gosto de comer, já até vou perceber, né? Eu gosto de comer. Gente, era tão bom naquela época, o povo se alegrava na presença do Senhor, não tinha tanta maldade igual hoje, não é verdade? É, as roças, você vai ali nas roças ainda de Sancreilândia, né? De Abadia de Goiás, ali em várias outras cidades, você ainda vê as igrejas ali e o povo nos culto de oração mais fervoroso do que a gente aqui na cidade. A realidade no ícone é essa, né? Mais fervoroso ainda. Então eu me lembro muito bem dessa época que se pudesse voltar atrás, a gente voltaria atrás e voltaria principalmente ao primeiro amor, né? Porque aquela época ali era muito boa. Eu quero falar pra vocês hoje de uma parte na Bíblia que fala de um rapaz, né? Um rapaz que ele amava muito o seu pai. Ele amava muito a sua família. E o seu pai também, pelo que se diz a Bíblia, amava muito esse filho. Mas porém esse filho ele quis se aventurar. A Bíblia fala isso, né? Ele pediu uma parte que era dele, que era por direito ao pai, que ele queria viver a vida dele, longe da família. É uma história do filho pródigo. E ali o pai dele concedeu pra ele. E ele foi, viveu na gandaia, viveu com mulheres, viveu na bebida. Vamos dizer assim, ele viveu a vida que ele achou que ele deveria viver. A Bíblia relata que o pai dele deu pra ele o que era de direito dele, da parte dele, e ele foi. Só que com o tempo foi se desgastando, né? Foi se desgastando, e foi gastando, e foi gastando. E a Bíblia diz que aquele rapaz ficou sem nada financeiramente. A Bíblia nos relata que pra aquele rapaz comer, ele teve atitudes assim, que foi profundas, junto até com os porcos, pra estar se alimentando. Mas a Bíblia nos relata que aí ele quis voltar. E o pai dele já imaginou que ele tinha o que comigo, porque não tinha notícia dele. E aí ele ficou sabendo que o filho estava voltando, estava retornando pra casa. O outro filho que ele tinha, que não era um filho pródigo, mas vamos dizer assim, um filho, que ele olhava pro filho diferente, que tava sempre ali perto dele. E o filho achou agora que ele ia ser dono também de tudo. De repente o pai fica sabendo que o filho pródigo, aquele que saiu, e agora queria voltar sem nada financeiramente, iria retornar pra casa. E ele se alegrou, ele mandou matar a melhor vaca. Ele mandou que se preparasse o melhor banquete pro filho. O outro olhou pro pai e disse sim, Pai, eu sempre estou aqui perto do senhor te ajudando, pai. Eu esse tempo todo estou aqui, pai, do teu lado, parece que o senhor não me vê. E aquele pai falou pro seu filho, eu vejo você aqui todo dia. Eu vejo você aqui perto de mim sempre. Porém aquele eu achei que já tinha morrido, já tinha descido a sepultura. O pai se alegrou do filho estar vivo. O pai não contestou que o filho tinha gastado todo o dinheiro, que o filho tinha sido rebelde, que o filho tinha aprontado, que o filho às vezes tinha desobedecido ele, como os outros olhavam. O pai abraçou, mandou fazer o melhor banquete, mandou matar o melhor para poder estar lidando com o seu filho. Por que nós que somos pais, muitas vezes, queremos julgar os nossos filhos das atitudes que eles fazem? Por que que muitas vezes nós queremos jogar os filhos fora pelos erros que eles cometem, se um dia a gente já foi em jogo também e nós já cometemos? É isso que nos ensina que aquele pai não se preocupou com nada disso. Ele ficou feliz do filho estar vivo. A pai só era dessa que estão amaldiçoando filhos. A mãe só era dessa que estão amaldiçoando filhos. Há pessoas que estão amaldiçoando outras pessoas. Mas há um Deus lá no céu que olha pra você diferente, que olha pra um pastor diferente, que olha pra mim diferente, porque é o nosso pai verdadeiramente que está nas alturas. O que eu quero mostrar isso pra você é o quê? O filho voltou e o pai abraçou. Quantos filhos querem voltar pra casa de Deus? Quantos filhos que se rebeliaram, caíram, se decepcionaram? Quantos filhos que realmente chegaram ao fundo do poço e foram comer junto com os pocos, mas quiseram voltar e outros olharam e disseram, mas agora você vai aceitar a Cleolóia lá na sua igreja, pastor? Aquela mulher que cometeu tanta coisa. Agora, fulano, você vai convidar o pastor Sérgio também pra pregar na sua igreja? Esse homem, assim, assado. Agora, fulano, você vai aceitar ele na igreja com tantos pecados, tantas falhas que ele tem? Vocês vão aceitar, vocês vão abraçar. O que a Bíblia nos ensina é abraçar, é a cuidar, é amar. O pai podia ter jogado ele fora e ter dito, ó, eu te dei a tua parte, você não conseguiu administrar, você não conseguiu sobreviver com ela da maneira que eu te dei, que era pra você, tá mais próspero, você chegou a comer junto com os pocos, então sai da minha terra, porque eu vou ficar com esse aqui que é o melhor. A Bíblia diz, não, que ele abraçou o filho e se alegrou pelo filho, está vivo. Glória a Deus. Abraçou. Aleluia. Abraçou. Quantos pais que jogam os filhos fora, jogam os filhos na rua? Ai, descobri que o meu filho tava fumando maconha, então agora o negócio pra ele é rua, sem vergonha, porque eu nunca fumei maconha. O que você tá fazendo fumando, maluco? Tá doidão? Agora a porta é a rua. Descobriu que ele tá na carreirinha da cocaína, cheirando, né? Dando um teco. Esse vagabundo não vale nada. Depois quando teu filho morre, tu vai chorar em cima do caixão, porque tu mesmo amaldiçoou teu filho. Você mesma amaldiçoou teu filho. A Bíblia diz que a palavra tem poder pra abençoar e pra amaldiçoar. Eu costumo dizer que eu tenho medo da minha boca. Você tem poder pra isso, porque em vez de você orar pela libertação do seu filho, em vez de você clamar pela libertação do seu neto, da sua geração se amaldiçoa, o cara já não tá muito bem. Já tem sérios problemas, vamos dizer aí, com o mundo. Porque a juventude está perdida desse mundo velho aí. De repente ele chega em casa, você vai ter que ter uma agilidade muito grande. Eu costumo dizer que pra cada guerra você tem que ter estratégia. se você não tiver estratégia, você não vai vencer as guerras. Você tem que ter estratégia. Você tem algum filho ou neto que usa droga? Você nunca usou, tudo bem. Eu também nunca usei. Mas eu vou ter que ter estratégia pra me lidar com a situação, porque senão o meu filho vai morrer, eu vou perder ele com um. É verdade. Eu vou arrebentar com ele. Eu mesmo, mãe, vou arrebentar com ele. Eu mesmo, mãe, vou destruir ele. O pai vai destruir ele. E não é isso que Jesus quer pra mim e quer pra você, meu amado irmão. Não é isso que Deus tem pra mim. As pessoas, elas gostam demais de julgar a vida dos outros, de julgar os filhos dos outros, de apontar porque elas nunca fizeram. Mas elas esquecem de abraçar verdadeiramente e de amar e dizer que estão ali preparadas pra ficar com a pessoa. Depois que morrer, gente, não adianta mais ficar chamando em cima de caixão, não. É verdade. Não adianta ficar pedindo perdão em cima de caixão. Ai, me perdoa. O caixão tá lá. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa. Eu errei, meu filho. Ah! Aquele choro. Me perdoa. Meu filho, só se Deus quiser levantar ele pra dizer, eu te perdoo. Posso agora descansar em paz? Te perdoo. Tá bom. Gente, a gente tem que pedir perdão pros filhos. A gente tem que pedir perdão pro pai, pra nossa geração enquanto tá vivo. Não é depois que morrer, não. todo mundo tá na fila aqui, ó. Essa ninguém sai. Eu costumo dizer que é a fila da morte. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco, amarelo, azul, independente de religião. Todo mundo está na mesma fila. Que se fosse assim, as crianças não estariam. Que são os anjinhos até quando dão e descem a sepultura. Por que o pouco tempo que a gente tem nessa terra? Por que que a gente não vai tentar entender os da nossa casa? Se eu não conseguir entender o meu filho, que erra, que falha, que pega, como é que eu vou entender o meu irmão lá fora? Se eu não consigo ajudar a minha casa, como é que eu vou ajudar os outros lá fora? Pô, eu costumo dizer assim, Cléo Loyola, se mexer com os filhos dela, ela vira uma leoa, ela é barraqueira, ela é pronta e tal, meus menininhos. Vai velho tem 30 anos. Meus bebês. O do meio tem 25, o mais ouvinho tem 21. Eu costumo dizer, pisa em mim, me machuca, mas não mexe com meus bebês. Porque se você mexer, você vai conhecer outra Cléo Loyola. eu sou mãe. E mãe e pai defendem os seus filhos. Mãe e pai cuidam dos seus filhos. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Deus cuida de nós. Deus não joga a gente fora. Deus não abandona a gente. Eu sou testemunha disso. Ele cuida de nós todos os dias. Porque então vamos jogar nossa geração fora. por que eu aprendi a lidar tão bem com a juventude? Eu chego aonde estiver, pode estar fazendo o que for, que eu vou lá e dou um abraço, dou um beijo e vou ali convivo para ir para a igreja e arrasto mala e puxo e tento de alguma forma levar uma palavra de ânimo. Porque eu vivi muita coisa dentro da minha casa. Eu sei de muita coisa na minha casa que eu passei que eu não desejaria para ninguém. E o Deus de Israel foi que verdadeiramente entrou com providência na minha vida. Pode desligar aí, Reginaldo, porque eu quero contar uma coisa aqui só para os irmãos.